Ô meninas, agora eu tô aqui ó, na loja da Church pra mostrar pra vocês, ó, isso daqui é o restinho da coleção de inverno, mas tá bombando, essa blusa linda de viver ó, olha isso daqui que graça, não solta tá, ela é compridinha atrás, olha que graça, tá um arraso não tá, tá um show, várias cores, vou mostrar ali pra vocês ó, a gente já tá na loja nova da Church, Várias cores, várias estampas, esse modelo a gente tem no G1 e no G3, tá, chegou a reposição dos vestidos de manga longa, que o pessoal pediu pra gente, que é aquele pessoal que gosta mais discretinho, chegou a reposição e chegou a reposição dos de manga curta também, tá, vários modelos de Church, chegou a reposição do vestido de pedraria, com várias cores também ó, pra vocês verem aqui ó, várias cores lindas, ó, reposição das pedras nas costas, a Dani essa semana veio cheia de reposição, ó, mulher virtuosa que arrebentou de vender, chegou a reposição, regatinha básica, meninas, de 10 reais, tá, levou no atacado as regatinhas básicas, você vai pagar 10 reais, tem várias cores, e chegou as estampinhas novas, né, na realidade esse cachorrinho é reposição, que vendeu muito, essa daqui é a t-shirt nova, que chegou, essa daqui do panda, que tá vendendo muito dela, tem a do Mickey também, só não sei onde é que tá, peraí que a gente vai achar, achou? ó, a do Mickey, o meu foi pegar ali pra gente, ó, olha meninas, essas daqui já tem lá no Insta, tá, que a Dani já pôs lá pra vocês, olha que graça, que tá, esse aqui tá um luxo, né, tá vendendo muito, olha essa pink, que gracinha, tá bom? Ó, chegou a reposição da cara do Mickey, olha que graça, tem essa do Mickey também, que é estampa nova, ó, tá vendo, tem várias estampas, essas daqui que eu tô mostrando pra vocês é no G1, tá? Ó, várias, várias peças, ó, essa daqui tá na promoção, manga longa por 20 reais, basiquinha, tem a saia, que é um luxo, né, ó, o vestido de pedra, olha a do Mickey aqui, ó, no manequim, deixa eu mostrar pra vocês, gente, eu sou ruim demais com a câmera na mão, misericórdia, ó, a t-shirt de pedraria ainda tá na promoção, 25 reais, e aguardem, estampas novas que tá chegando, a saia, olha que look lindo, pra você que é cristão, que você é uma executiva, que você gosta de andar no luxo, olha isso daqui, que graça, tá vendo? Muita coisa linda, muita coisa nova, lembrando que tem as t-shirts no G3, que também tem várias estampas super maravilhosas, ó, tem a basiquinha lisa, também no G3, que chegou essa semana, ó, as estampadinhas, ó, a basiquinha, olha a rosinha, que graça, ó, essa daqui era o G3, né, Milena? Essas são todas G3, né? Todas G3, ó, a parede do lado do caixa, quando vocês virem, vocês já sabem que é tudo G3, olha que graça, e essa arara aqui, ó, esse balcão da frente tá na promoção, qualquer peça daqui é 20 reais, tá? Tanto no atacado, quanto no varejo, a Dani tá queimando tudo, as peças de inverno, mas tá inverno ainda, né? Tá um frio lascado lá fora, ó, mas qualquer peça desse balcão aqui, ó, quando você entra, você já encontra, ó, você vai pagar 20 reais, então vem pra cá, ó, amanhã é sabadão, a gente abre às 6 da manhã, vai tá aqui até as 4, até as 2 da tarde, ó, loja 20, 34, tá? Ali é a lotérica, onde era a outra loja, que agora vai ser a loja de viscose, e aqui é a praça de alimentação, ó, super fácil, acesso pra você vir pra cá, cada rolante tem aqui, que vai pro terceiro andar, e aqui o elevador social, ó, não tem erro, corre pra cá, Efraim Moda, t-shirts, cheio de novidades, cheio de coisa legal pra vocês, vai lá no Instagram, dá uma olhada nas postagens que a gente fez, e no outro vídeo que eu postei da outra loja que tá cheio de novidades. Beijos, meninas, aguardo vocês aqui amanhã, fiquem todas com Deus!